Hoje eu vou te ensinar todos os segredos desse pão maravilhoso de abóbora Anota a receita Você vai começar tostando uma semença, aquela da tua preferência Tá certo? E vai reservar Vai fazer um creme com 200 gramas de abóbora cozida e escorrida E 50 gramas de manteiga Depois disso você vai pegar 240 gramas de leite Com 20 gramas de levedo pra pão, aquele seco E vai misturar, o leite tem que tá morno, tá linda? Não esquece E eu mexo com as mãos Depois do teu creme pronto, você vai pôr 170 gramas de iogurte natural à tua mistura Na bancada vai jogar 450 gramas de farinha de aveia Com 200 gramas de farinha de trigo normal e 2 colheres de sal Vai abrir um vulcão e vai colocar a tua mistura e o teu leite com o fermento Tá certo? E aí minha querida, não precisa ter medo Porque você vai pôr literalmente a mão na massa Tudo vai escorrer, mas você vai ajuntar tudo Os perdidos vão se ajuntar e todo mundo vai se achar Se ela ficar meio grudantezinha, aí você vai corrigindo com um pouco de farinha Farinha de trigo normal Ela vai pegar um pouco na mão, então você vai corrigindo Ela tem que desgrudar da sua mão totalmente, ok? Quando ela estiver ainda grudantezinha, você dá uma leve abertura e vai acrescentar Ela ainda tá grudando na minha mão, mas não tem problema É nessa altura que você vai acrescentar as sementes que você tostou E vai agregando tudo, vai corrigindo Não precisa ficar temer, ó, que tudo vai dar certo no final Nesse tempo também, você vai sovar essa massa Joga um pouco aí de farinha e vai corrigindo Até ela desgrudar totalmente da mão e da bancada Você vai perceber que ela ainda tá grudando na bancada Um pouquinho mais de farinha e um pouquinho mais de paciência E tudo vai ficar resolvido, lindo e maravilhoso Eu ainda tô cismada que ela tá pegando um pouquinho Então minha última correção com relação à farinha, tá certo? Depois disso que ela não estiver mais grudando, tá certo? Que eu já tiver solvado bastante Olha como é que ela fica Eu vou apertar o dedinho, né, na tadinha, pra apanhar o batante Tá certo? É nessa hora que eu vou colocar num recipiente coberto Tá? Pra ela dar uma crescida, né? E ela descansar um pouco pra ela dar uma... Ela vai crescer e ela vai relaxar um pouco Pra ela ficar saborosa Lugar quentinho, tá? Porque a coitada apanhou bastante Trinta minutos depois Eu tiro a minha massa E reparo que no fundo ela ainda tá pegando um pouquinho, né? Olha só Eu faço minha última correção com farinha E não preciso sovar mais, tá? Somente uma correção Eu boleio ela e coloco nesse refratário Com papel manteiga E eu decidi cobrir com um pouco de jejunim Que eu tinha lá no armário Você pode colocar jejunim Ou você pode colocar a semente que você quiser, maravilhosa É você que cria o teu pão também Eu só dou uma ideia pra te direcionar Mas eu também tenho certeza que você é mulher inteligente Que vai saber fazer Dou uns cortes pra poder assar dentro E vou assar em forno normal, convencional Não forno elétrico Forno a gás Por uns 40 minutos A uns 240 graus Ok? Pra ver como é que ele se comporta E linda Ficou divino e maravilhoso Essa massa ficou espetacular Cheia de sabor e nutrientes E olha, receita sim, só aqui Tchau e até a próxima Sim, tá?